Ice, Ice, cara tá capa Ice Ganhou Ah, papai, que beleza meu pesadelo Vai, vai, dá pro outro, BT Que? Vai guardar pro outro mapa Vai guardar pro outro mapa, exatamente Ah Sanduíche Smokei janela Embaixo, embaixo Smokei na costa, tá vendo? Isso aí, velho Na smoke da liga, na smoke da liga Eu tenho um bug liga, ok? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ele é um Mano, tiro de tudo, velho É, né Vem, vem É o B, é o B, é o B, é o B, o Hux Ai Será? Será? Eita Só que ele é quebra na mão pra dar emoção, né? Ai, caralho Mano, faz coisa meio Fundo Tá um Roloft, sim Tá um Roloft ainda Tá, liga, velho Pode ter fundo, pode ter fundo Você pode entrar do fundo já? Sai da escada Sai da escada É meio, é meio Tá Progrediu pro L 55 de L L Linda Então vai, velho Ele já caiu Liga Merda Vem, liga Embaixo do janelão e top mid Calma, eu vou pegar um aqui, relaxa Relaxa que eu vou pegar um aqui Não, não aparece verde Não, não aparece verde Pua Como assim? Galera Eu apertei Eu apertei com o botão 2, galera Eu Eu dei a facada com o botão 2 Como é que não matou? Ah, nada a ver, cara Nada a ver, nada a ver Famas e a Gabi Sobra somente a Bizinha Opa Já puxa 2, hein? Somente Bizinha é muito forte, né? 2x1 Bizinha Que bala 4 kills da Bizinha Será que teremos o titia Neide? Será que teremos o 5 kills da Bizinha? Contra a sua instimente Gabi Bizinha Meu Deus do céu Espetacular Bizinha Traz os 5 kills E você falou que não andava atirando muito no corpo das adversárias Mas o que mais teve nessa partida Foi você, após as eliminações, atirando ali Voltou ao velho hábito, Bizinha? Ah, eu acho que quando rola algumas provocações em off, né? Nos bastidores, a gente tem que mostrar quem é que ainda tá no topo, né? Ih, rapazinha Tá aí Hahahaha Ok Students Sub Cam Tem outro Eu peguei uma rampa, tô cego pra caralho Rampa, rampa, rampa Rampa, via Nossa Mais um CT, CT Mais um CT não? É CT? Eu usei CT, usei CT Relaxa, elimina Relaxa que até entrar aí Até entrar aí, velho Grafei 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 Quem tem bang pra explosão? O cara acabou de desembocar É, Oneway, cuidado Ó, eu vou abrir em cima, prepara pra tradear Vou abrir, tá? Mais três e abre em cima Cuidado Oneway, cuidado Oneway Vou só strafar Relaxa Eu olho escada ou cê tá olhando? Estraifando Molotov baixo Prepara a flash, prepara a flash Depois da Molotov Tá Prepara, prepara Banga, 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 banga Não vira Cima avançado, cima avançado Paredão, paredão Cravei em cima, cravei em cima Peguei em cima Boa Pegou em cima Peguei, peguei, peguei Liga a CT Saiu, liga Paredão, paredão Leo O Henrique tá cravado o paredão Leo Liga o ACT Muito, muito meado aí atrás do Kogu Atrás do Kogu meado Atrás do Kogu meado Atrás do Kogu meado Boa, caralho Força Gal Força Gal É verdade, galera Bem lembrado, viu Força Gal Lembrando que o Gaules, galera Ele tá Ele deu positivo Pra testa do Covid Por isso que ele tá um pouco ausente Beleza, galera? Queria dizer pra você, Gal Que você melhore logo Porque a Twitch sem você aqui Não, 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 não Não é, entendeu? Não é, Gal De verdade Falo, falo de todo o meu coração Que você possa se recuperar logo Beleza, primo? Vamos fazer uma oração, galera Mas sem meme, galera Bora fazer uma oração pro Gal Deixa eu tirar a música Pai Ó Pai Nós te buscamos nessa manhã, Pai Pra que o Senhor possa, Senhor Abençoar o Gaudês, Pai Pai O Gaudês é uma pessoa Que o Senhor conhece Desde os ventrinhos Da mãezinha dele, né? Desde os ventrinhos Pai Pai Eu te peço Que o Senhor possa, Senhor Iluminar os teus caminhos, Pai Senhor Ele está de cama neste momento Ele foi pego pelo Covid, Senhor E o Senhor sabe que ele é um homem de bem Um homem que alegra o dia de muita gente Um homem que gerou emprego pra tanta gente Inclusive pra mim Pai Eu te peço Que ele possa continuar Que ele possa viver até os noventa e dois anos de idade Traz o Galzinho de volta Em nome do Senhor Jesus E em nome dos outros deuses aí De cada um que está aí no chat, Pai Respeitando cada religião Cada cultura Cada coração Cada sentimento Cada fé E quem for ateu também Que não está orando nessa hora E deve estar dando risada Abençoa, Pai Revigora, Senhor Amém, Pai Amém Um salva de palmas, galera Pro Gal Volta Gal Eu te perdoa a facada, né Volta Gal Tamo junto Tamo te esperando, viu Gal Que você possa voltar o quanto logo, beleza? Beleza? Beleza, galera? Tem um Flick no meu Flo Tem um Bricks no meu Che Tem um Clarks no meu Race Tem um Vogue's All My Chase Ela gosta do meu Rins Ela pira no meu Trins Ela gosta de tomar um Creams com Chacara Clapins Tem um Flick no meu Flo